E aí pessoal do Boteco, a gente está no final de setembro e o mercado de pilotos está em plena ebulição ainda. Eu não sei se quando vocês virem esse vídeo se já vai ter tido a confirmação de que o Kimi Haikunin não vai continuar na Ferrari, pelo menos nesse momento eu estou gravando o vídeo no sábado antes do GP de Singapura. A expectativa é que isso realmente aconteça e que provavelmente não foi anunciado na semana passada, porque a Ferrari não está exatamente no momento muito bom para ter mais publicidade negativa, né? Depois de tudo que aconteceu no final de semana do GP da Itália e até pela maneira como o Haikunin se comportou durante o GP da Itália, ganhou muita força a continuidade dele mas parece que por fatores até extra pista, não havia muita coisa que o Haikunin poderia fazer ele estaria fora da Ferrari, mas vamos esperar a confirmação. O que a gente teve a confirmação na semana passada foi de que o Lando Norris vai para a McLaren formar dupla com o Carlos Sainz. Se alguém falasse para mim há um ano, olha, daqui a um ano vai ser anunciado que o Norris vai para a McLaren, não seria uma surpresa. Antes de começar a temporada da Fórmula 2, esperava-se dele uma performance, não vou dizer que é uma performance igual o que o Charles Leclerc teve lá, que foi absolutamente incrível, mas esperava-se que ele dominasse o campeonato e que ele ganhasse até com certa tranquilidade. Provavelmente ele nem vai ganhar o campeonato, né? Provavelmente o campeonato vai ficar na mão do George Russell, que foi realmente, tem sido o melhor piloto da temporada da Fórmula 2. Enquanto isso, o Lando Norris, em termos de velocidade, ele não demonstrou tanta velocidade assim. É um piloto que tem um racecraft muito bom, então é um piloto que sabe a hora de atacar, que sabe ultrapassar, ele é muito preciso nas ultrapassagens dele. Geralmente ele escolhe ir para o lado de fora, então ele faz também ultrapassagens que são bonitas. E não é um piloto que costuma chegar no final da corrida falando, ah, acabou o meu pneu e não teve, não tinha nada que eu poderia fazer. Ele tem um racecraft bom, ele tem qualidade, mas faltou alguma coisa, faltou constância para o Lando Norris ao longo da temporada da Fórmula 2. Ele também correndo para uma equipe, a equipe Carlin, que estava voltando a categoria nesse ano, então isso talvez tenha pesado contra ele. Mas o que realmente aconteceu nesse ano, justamente porque o Norris não correspondeu o tanto quanto se esperava, é que isso foi muito bom para o companheiro dele, que é o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Nas últimas corridas foi interessante, vários colegas começaram a perguntar, é, mas é Câmara ou Camara? Querendo saber mais sobre ele, querendo saber se a família tinha dinheiro, se ele tinha patrocínio, se ele tinha condições de chegar na Fórmula 1. Era um piloto que começou meio desacreditado o ano, as pessoas falavam, ah, aquele lá, ele saiu do programa da Red Bull, pagou para entrar na Red Bull, e o Marco não gostou dele, e ah, ele está meio acabado, né? Então desse piloto que ninguém botava muita fé no que o Sérginho podia fazer, justamente porque ele conseguiu se equilibrar em relação ao Norris, especialmente em classificação, aliás, nas últimas corridas ele tem sido mais rápido que o Norris na classificação, isso mudou completamente a percepção dele no paddock, e ele começou a entrar na lista de possíveis candidatos à Fórmula 1 para a próxima temporada. Eu conversei com o Sérginho sobre isso, em Monza, e ele falou, no momento, olhando a nossa situação do jeito que está, para mim vai ser, a melhor opção seria mais uma temporada na Fórmula 2, não é o que eu quero, mas é o mais real para esse momento. Lembrando que ele não tem a super licença, ele precisaria chegar entre os três primeiros, ele está mais ou menos uns 30, 40 pontos de chegar entre os três primeiros na temporada, faltam mais duas rodadas duplas, então ele precisaria de um final de semana muito forte, com pelo menos 40 pontos, ou perto dos 40 pontos ali durante um final de semana, lembrando que são duas corridas, então o final de semana da Fórmula 2 dá bastante pontuação. Ele precisaria disso para tentar chegar no top 3, mas mesmo, ele deixou bem claro, mesmo se eu chegar no top 3 e se eu conseguir a super licença, isso não quer dizer que eu vou ter alguma vaga na Fórmula 1, e isso falando também na vaga de pilotos de testes na Fórmula 1. Eu sei que ele vem conversando com algumas equipes, a McLaren e tem outras equipes ali que também estão de olho nele, não é só jornalista que está de olho nele, mas falando de uma maneira concreta, o mais possível, o mais provável é que ele continue na Fórmula 2, e aí no ano que vem é para lutar pelo título da Fórmula 2, acho que menos que isso, aí sim a carreira dele vai acabar estagnando. Mas voltando um pouco ao Norris, se fala muito da semelhança dele com o Lewis Hamilton, existe essa pergunta, ele vai ser o Lewis Hamilton ou ele vai ser o Stoffel Van Dorn? Que também, assim como o Hamilton, o Hamilton foi campeão da GP2 e subiu logo para a McLaren, a mesma coisa aconteceu com o Stoffel Van Dorn, ele chegou com muita pompa para a McLaren, para a Fórmula 1, e acabou não correspondendo também, passou por momentos ruins juntos à McLaren, porque a McLaren também não estava rendendo, e isso foi muito ruim para a carreira dele, ao passo que o Hamilton, ele chegou com a McLaren muito bem, a McLaren disputando o título, disputou até o final, até na primeira temporada, e na segunda ganhou, todo mundo sabe como foi a história do Hamilton. Mas eu vejo mais uma semelhança curiosa com o Max Verstappen, por que que a McLaren decidiu colocar o Norris, como eu falei, que não correspondeu tanto quanto esperado na Fórmula 2, por que que ele subiu para a Fórmula 1 mesmo assim? Aí entra a história do Verstappen, o Verstappen estava no seu primeiro ano de carro de Fórmula, e tinha a Mercedes e a Red Bull em cima dele, e o que foi o fiel da balança ali? Foi justamente que a Mercedes falou, olha, eu não sei em que momento você vai chegar na Fórmula 1, e a Red Bull percebendo essa lacuna, foi lá e falou, Max tinha 16 anos quando isso aconteceu, você vai estar na Fórmula 1 ano que vem, você vai estar na Toro Rosso. E foi isso que acabou decidindo, isso que acabou fazendo o Max decidir assinar com a Red Bull, e não com a McLaren. Isso no ano anterior é ele ir para a Fórmula 1. E o Norris parece que aconteceu a mesma coisa, a Toro Rosso, a Red Bull novamente, estava em cima dele, e a McLaren percebeu que a gente pode perder esse menino, a gente está apostando nesse menino já há muito tempo, então vamos subir com ele, bom, não vai ser exatamente, se ele for muito mal, não vai ser um drama para a McLaren, porque o maior drama da McLaren é ela mesma, é o carro, então parece ter sido essa a decisão, e assim a gente vai ter o Landon Norris na temporada do ano que vem. Essa vaga era uma das vagas cogitadas para o Esteban Ocon, na verdade eu falei tudo, tudo isso para chegar no Esteban Ocon. Ele chegou a fazer o ajuste de assento, um teste para ver como seria ele dentro do cockpit da McLaren, seria por uma mudança já nesse ano, toda aquela questão do Stroll, sair da Williams, ir para a equipe que agora é do pai dele, e aí empurraria o Esteban Ocon para uma outra equipe, e o lugar predileto do Toto Wolff para ele, isso depois que o Daniel Ricciardo fechou uma das vagas que o Toto Wolff estava querendo para ele, que era na Renault, teve essa questão de ele poder ir para a McLaren, ele chegou a fazer o seat fitting na McLaren, mas ele não coube no carro, você tem na McLaren, o Alonso tem 1,71, 1,71, e o Van Dorn tem 1,76, 1,77, e o Esteban Ocon tem 1,86, umas pernas enormes, ele é um cara bastante desproporcional, as pernas dele, tudo bem, eu sou baixinha, mas as pernas dele vão até o meio do meu tronco, depois começa um tronco que é bem menor do que as pernas, ele tem todo um corpo bastante estranho, bem pouco proporcional, ele acabou não cabendo no carro da McLaren, mas provavelmente esse não foi o maior motivo para ele acabar não indo para a McLaren, e sim que ele continuaria sob a influência do Toto Wolff, continuaria sendo o piloto Mercedes, e na McLaren isso não foi muito bem visto, e isso nos leva à situação seguinte, Esteban Ocon, um dos grandes valores da nova geração da Fórmula 1, não tem lugar para ir na próxima temporada, se a gente pensar que realmente pode acontecer no mercado, o que está todo mundo falando no mercado, ele ficou sem lugar para ir, você pode falar, não, porque ele não vai para a Williams então, já que a Williams também é uma equipe que usa motor Mercedes, a Williams no momento, só se eles tiverem um grande desconto, levar o motor de graça, porque eles podem conseguir muito mais dinheiro com um piloto pagante, e eles estão precisando disso, também para o Toto Wolff, não é muito interessante colocar o Esteban Ocon na Williams, a Williams deve fechar o grid no ano que vem também, não existe nenhuma luz no fim do túnel para a Williams, então é uma questão bastante complicada, ele ir para a Williams, eu não consigo imaginar isso, só se for a última das opções, eu ouvi o nome dele relacionado à Haas, mas eu acho bastante difícil, apesar de que a Ferrari, ela não tem uma relação com a Haas de indicar piloto, é um pouco diferente da relação, é bastante diferente aliás, da relação que eles têm com a Sauber, o Jim Haas não quer esse tipo de interferência na equipe dele, mas seria muito estranho que a Ferrari cedesse aos caprichos de Toto Wolff, e abrisse uma vaga na Haas para o Esteban Ocon, ou seja, ele basicamente não tem para onde ir, e é um dos pilotos que mais chamou a atenção, na última temporada, ele foi muito bem contra o Sérgio Pérez, que é um piloto que muita gente no paddock, fala que ele na verdade tem menos fama do que ele deveria ter, é um piloto bom, forte, e o Pérez é bastante consistente, pelo menos nas últimas temporadas, depois que ele levou aquele pé da bunda lá da McLaren, ele se tornou um piloto muito consistente, e o Esteban Ocon foi muito bem contra ele no ano passado, e nesse ano está um ponto atrás, só também consistentemente andando no mesmo nível dele, e era isso que o Toto Wolff queria dele no começo da temporada, eu entrevistei o Toto ainda na pré-temporada, e ele falou justamente isso, eu quero que ele ande no ritmo do Pérez, se puder melhor que o Pérez, e não se meta em confusão dentro da equipe, lembrando que o ano passado ele se meteu em bastante confusão, então o Ocon fez a parte dele, mas acontece que não tem espaço para ele, e será que ele vai ficar de fora do grid? Quero ver a opinião de vocês, para onde vocês colocariam o Esteban Ocon, e o que vocês estão achando dessa dança das cadeiras, que está bastante movimentada em 2018 para 2019, e ainda não acabou. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri